O CSA vai enfrentar o Internacional no jogo de volta, válido pela Copa do Brasil. Será que dá? A gente vai ver direitinho aqui nesse pré-jogo. Então roda a vinheta e vamos embora pro vídeo. E aí, galera do Papo de Azulino? Fala, meu povo! Fala, meu time! Não, eu não vou pra uma festa. Na verdade, não ia dar tempo de trocar de roupa. Acabei de voltar da rua, eu tenho outras coisas pra fazer, então não deu tempo de trocar de roupa. Então vai desse jeito mesmo com roupa da rua. Não vou colocar camisa de time nem nada. Mas é pré-jogo hoje, tá? Então, pra vocês não ficarem sem vídeo, pré-jogo normal aqui na correria mesmo. Mas a gente vai ver tudo direitinho. Eu vou fazer aqui o campinho, né? A gente vai ver como é que vai um provável Internacional, um provável CSA. E a gente vai ver como seria o caminho pra o CSA vencer e se classificar, né? Eu acho que o CRB pode ter dado o caminho das pedras em dado momento. E a gente vai conversar isso no decorrer do vídeo. Mas antes de a gente passar pra tela pequena, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. E vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Então vamos embora aí, chegar nos 1.100 inscritos. Tamo junto? Aproveita e deixa aqui nos comentários, pô. Qual é o seu provável time? Você acha que o CSA passa? Acha que o CSA não passa? Vai ser difícil. Mas eu acho que dá. Então vamos agora pra tela pequena e a gente conversa um pouco melhor sobre essa escalação do Internacional. Vamos lá. O Internacional venceu o Flamengo com gols do Maurício, se eu não me engano. E o segundo foi um baita de um golaço, tá? Depois de vencer por 2x1 no Beira Rio, o Colorado joga pelo empate nesta quinta às 8h no Rei Pelé para segurar a vaga às oitavas e embolsa 3.3 milhões. O time passa pelo melhor momento da temporada. São oito jogos de invencibilidade com quatro vitórias e quatro empates. Vamos ver agora contra quem foram esses resultados, né? E realmente, né? A última derrota do Inter foi contra o Grêmio, né? Foi contra o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho de lá pra cá. Ganhou de 4x1. Não perdeu pro Caxias. Ele foi eliminado nos pênaltis. Não perdeu pro Caxias. Aí empatou com o Independiente Medellín. É, e ganhou do CSA naquele jogo que dava pro CSA ter conseguido um empate, né? Jogou muito bem o centro esportivo alagoano. Aí empatou com o Fortaleza. Ganhou do Metropolitanos. E aí vence o Flamengo por 2x1. E o provável time aqui, segundo o GE, né? Não tem como eu saber. Eu tava conversando até com os torcedores do Internacional. Eles falaram que tem algumas dúvidas aí. Então, podem haver mudanças do que a gente vê nessa escalação. Mas o provável time tem Keller, bom goleiro, Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê, Campanharo, Johnny e Alain Patrick. Esse cidadão aqui fez a gente ter pesadelo. Talvez se ele não estivesse em campo, arrisco a dizer que talvez desse CSA, cara. Talvez desse CSA. Esse daqui fez toda a diferença. Óbvio, o time do Internacional é muito mais time, né? Não tem nem comparação, assim, comparar um time com o outro. Mas esse cidadão aqui é o diferenciado. Ele fez a diferença. Pedro Henrique, Wanderson, que fez um bom primeiro jogo, eu achei. E o Alemão, que entrou no segundo tempo, eu acho, do jogo contra o CSA. O titular foi o Luiz Adriano, né? Então, vamos agora pra tela grande e a gente conversa um pouco melhor. Bom, o CSA vai pegar um Internacional, né? Em casa, com o apoio da sua torcida. Inclusive, eu tô vendo uma movimentação, assim, que dá gosto, né? Aqui falando sem clubismo, tá? Poderia ser com qualquer time. Mas eu tô vendo uma movimentação aí da torcida. E, cara, a expectativa, pelo menos minha, a impressão que me passa é casa cheia. E aquela festa digna, realmente, de final de campeonato. Então, o que a gente espera é realmente um espetáculo muito bonito e que os jogadores correspondam dentro de campo a toda essa vontade, a toda essa disposição, a todo esse sacrifício, né? Do torcedor, você sair de casa, né? Dia de semana, por mais que seja uma quinta-feira, é dia de semana, né? Alguns estão ajudando financeiramente, tá? Pra bancar essa festa. Então, assim, nada mais justo que os jogadores dentro de campo façam valer esse esforço todo da torcida. Ah, João Paulo, lá no início do vídeo, você disse que o CRB pode ter ajudado o CSA, né? A achar o caminho pra passar de fase. Por quê? O CRB, ele faz um excelente primeiro tempo contra o Furacão. Um excelente primeiro tempo, tá? Inclusive, se eu não me engano, ele termina o primeiro tempo ganhando. E aí, no segundo tempo, teve substituição, né? Saiu o Mike, se eu não me engano. E aí, o time, por mais que ainda jogue reativo, eu achei que foi sendo empurrado demais pelo Furacão. E aí, aconteceu aquela mesma coisa que ocorreu com o CSA no primeiro jogo, né? A gente viu que apertou, apertou, apertou e chegou um momento que não teve como. Então, quando você faz um jogo reativo e em determinado momento o CRB tava fazendo uma linha de 6 lá atrás, né? Então, o CRB tava realmente fazendo um jogo bem reativo e um jogo muito decente, muito bom, né? Jogando dessa forma reativa. O problema é, chegou um momento que, por mais que o Atlético pingasse bola na área, apareceu o espaço. E quando você deixa espaço, aí foi fatal, o Atlético foi crescendo. Eu achei que o técnico do Atlético, que agora me foge o nome, eu achei que ele mexeu muito bem. E o CRB, depois que já tinha tomado o segundo gol, nitidamente, ele não foi pra tentar matar o jogo, né? Ele não foi pra... não saiu. Ele segurou realmente ali o empate, né? O empate no placar agregado pra tentar levar a partida para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, se você tá com tanta confiança assim pra levar pros pênaltis, não dá pra você bater da forma que o Diogo Silva bateu. Então, o que é que o CRB acabou ensinando para o CSA? Cara, vá fazer o resultado? Beleza. Vai jogar reativo? Jogue. Mas jogue sem dar espaço nenhum. Outra, time que tá ganhando não se mexe. Se o time termina o primeiro tempo ganhando, não tem pra que você mexer. A não ser que você esteja identificando que realmente tá tendo um acrescente ali por algum lado do campo, algum jogador tá destoando ou não. Aí, beleza. Aí você faz a mudança. Se não, continua com o time da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Não tem pra que mexer. Outra, o elenco, tanto do Atlético quanto do Internacional, são muito melhores. E a comparação do elenco do Internacional pro do CSA, aí é que a distância é maior ainda. Então, cara, é muito poder mental. Eu acho que a vitória tá aqui. É você se manter dentro do jogo os 90 minutos. Não dá pra você dormir como dormiu o Foster no primeiro gol, como dormiu o Ednei em duas oportunidades, né? Na do pênalti e no segundo gol. Então, são coisas que, pra o CSA passar, vai ter que fazer uma partida beirando a perfeição. A gente já viu que não é fácil ganhar do Inter e eles estão numa fase muito boa. Apesar que sempre estão tomando gols, se a gente for olhar as últimas partidas, sempre o Internacional tomou pelo menos um gol. Né? Se eu não me engano aqui. Então, se você acha o gol e você vai jogar de forma reativa, seja perfeito. Ou bem próximo disso. Ah, eu vou fazer o campinho aqui. Cara, eu poderia até fazer o campinho aqui hoje. Mas eu acho que não vai fugir do que foi a primeira escalação, tá? Talvez um Arnaldo pinte ali na lateral direita. Talvez você surja aí com um Iago Teles no lugar do Robinho, porque o Robinho tá voltando de lesão. Acredito que vá pro jogo. Ou um Iago Teles no lugar do Tiaguinho. Mas eu acho que não vai fugir muito do que foi a escalação do primeiro jogo. E não foi uma escalação ruim. O CSA não jogou mal. Mas o CSA vai precisar corrigir alguns erros que cometeu durante o jogo. E se tiver pênaltis, cara, eu espero que eles estejam treinando muito. Porque aí iguala o jogo e pode muito bem sair uma classificação azulina. Agora é torcer pra que não chova. Pra gente ter um gramado nas melhores condições possíveis. Pra gente ter um bom espetáculo de futebol. E esperar que os jogadores realmente deem o melhor de si em campo. O Campeonato do CSA não é a Copa do Brasil. É a Série C. Mas esses 3.3 milhões são muito bem-vindos. E vai ajudar bastante, inclusive, pra montagem do elenco do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. A gente bateu, cara, os 150 likes no último vídeo. Então, pô, se você puder, deixa aí o seu like que ajuda demais na divulgação. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Acha que o Inter vai passar? Acha que o Inter não vai passar? Não tem resposta errada. Dê aí os seus argumentos. Eu adoro estar aí sempre conversando com vocês nos comentários. Tamo junto? Valeu. E até o próximo vídeo que eu prometo que eu vou estar com a roupa mais condizente com o evento. Ah, e amanhã, terminando, tem react dos melhores momentos, tá? Tem o pós-jogo aqui. Podem ficar tranquilos. Tamo junto? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.